Alô, nação rubro-negra, contratação do século, o Flamengo avança no interesse e pode anunciar Cristiano Ronaldo em janeiro, o craque está livre do mercado. Antes de eu te dar maiores detalhes sobre esta notícia, eu já peço que vocês apertem no joinha, se inscrevam no canal e também ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo que sair aqui no canal. Cristiano Ronaldo não joga mais com as cores do Manchester United. Aos 37 anos de idade, focado na Copa do Mundo com Portugal, o astro português teve seu contrato reincindido com o clube da Premier League, que encerra assim a segunda e apagada passagem de Ronaldo em Old Trafford. A segunda passagem de Cristiano Ronaldo em Manchester se encerrou depois do clube inglês anunciar em suas redes sociais a rescisão de contrato do craque Camisa 7. Ele deixa o Manchester United na reserva do time Le Den Haag, técnico que acabou entrando em um pequeno conflito com o astro. Livre, o nome de Cristiano Ronaldo ganha cada vez mais força no Flamengo. Grande e rico aí do futebol brasileiro, atualmente campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. O clube rubro-negro-carioca tem interesse na chegada do jogador, que pode ser a ponte para grandes contratações futuras em seu novo projeto, que visa competir em todas as fretes. Para ter Ronaldo, o Flamengo não precisa fazer tanto esforço, uma vez que o jogador encontra-se livre no mercado, com investidores com muito dinheiro. Pagar o salário do Camisa 7 é outro ponto que não preocupa o Flamengo, que espera por uma resposta do Camisa 7 após a Copa do Mundo. E aí, nação rubro-negra, eu não queria me empolgar não, mas a possível chegada do Cristiano Ronaldo no Flamengo está me deixando sem chão, está me deixando muito louco. Eu queria saber a sua opinião também, já deixa aí no comentário. No mais, eu te agradeço pela audiência, um forte abraço. Canal Redação, Ninho do Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão! Tchau!